Eu fiz um verso pra você Você não entendeu, falou que era complicado Que o verso não era meu, eu fiquei tão chateado Que rasguei o papel, eu fiquei tão chateado Que rasguei o papel Tirei o ósculo, troquei por beijo Tirei o seu e coloquei desejo Tirei o tu e coloquei você Agora vê se dá pra entender Então tá, eu te amo, vem pra cá Então tá, eu te amo, vem pra cá Caprichei demais, ai ai, caprichei demais Eu vou piorar pra ver se melhora Eu vou piorar pra ver se melhora Eu vou piorar pra ver se melhor Eu fiz um verso pra você Você não entendeu Falou que era complicado Que o verso não era mesmo Eu fiquei tão chateado Que rasguei o papel Eu fiquei tão chateado Que rasguei o papel Tirei o ósculo, troquei por beijo Tirei o seu e coloquei desejo Tirei o tu e coloquei você Agora vê se dá pra entender Então tá, eu te amo, vem pra cá Então tá, eu te amo, vem pra cá Caprichei demais, ai ai Caprichei demais Caprichei demais, ai ai Caprichei demais Eu vou piorar pra ver se melhora 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 Obrigado.